Por que uma pessoa não consegue afastar os pensamentos ruins? Será que na minha vida passada fiz algo de ruim para alguém? A minha fé acabou. Só penso em morrer. Tem muitas coisas ruins na minha cabeça. Não estou aguentando mais. Estou com 15 anos no médico e não me ajuda em nada. Se você puder dizer algumas palavras para a nossa irmã que está acompanhando a gente, Jorge. É muito importante que você não se condenha à solidão. Há uma tendência mais forte de que aqueles que estão sozinhos se sintam menos amados. Às vezes a gente, quando passa por uma perda de um afeto, um golpe no mundo afetivo de maneira muito forte, nós temos uma tendência muito grande de nos isolarmos da vida. Em desacreditarmos nas pessoas. Em perdermos o dom de acreditarmos nas criaturas. Nós precisamos reconectar a nossa vida com o divino. Se nós perdermos a crença na criatura humana, nós estaremos extremamente fragilizados desse ponto de vista e, muito provavelmente, a nossa concha vai se fechar. E nós vamos nos isolar do mundo porque o mundo, para nós, será visto como um lugar mau. Medo das relações, do número de pessoas que nos machucou, das dores que a gente já atravessou. E a nossa perspectiva é não quero mais contato com ninguém. Eu vou me isolando, me isolando, e eu não percebo que esse isolamento só reforça o meu sentimento de solidão. Só reforça a sensação de que a vida não tem sentido. Nós precisamos girar isso no sentido contrário. E não permitir que, nesse fenômeno, como se fosse uma espiral descendente, nós fôssemos descendo cada vez mais para esse fosso terrível, escuro, que a depressão apresenta para cada um de nós. Nós temos que fazer a volta, retornar para a condição de luz que está no topo dessa nossa jornada. em algum momento houve uma fratura no nosso sentimento e nós perdemos a crença no ser humano. Então, no caso específico que você está falando, você está vivendo, você certamente perdeu a crença na criatura humana. Precisa resgatar. Como que a gente resgata isso? Convivendo com pessoas. Descobrindo o valor positivo que as pessoas possuem. Descobrindo que nós somos imperfeitos, mas a beleza nossa é que dentro dessa nossa interfeição nós temos hábitos de grandeza. É lindo quando a gente enxerga que as pessoas têm várias dificuldades morais, mas no meio das dificuldades que ela tem eu consigo ver a beleza das virtudes nascendo por dentro dela. Sim, nós somos criaturas humanas contraditórias. Nós temos virtudes e temos defeitos. Temos defeitos, mas temos virtudes. O que muitas vezes acontece nas circunstâncias que você está vivendo é que você, de certa maneira, está olhando muito para as imperfeições que as pessoas têm sem contemplar as virtudes que os indivíduos possuem. É necessário que você faça um mergulho dentro de você mesmo para iniciar um exercício que eu vou lhe propor. O exercício da gratidão. Quando você puder, deite para descansar descansar e repasse a sua história de vida. Não quero que você lembre das partes negativas que você já viveu. Não quero que você lembre dos abandonos, das feridas que as pessoas lhe causaram, dos seus processos de dor, das suas horas de solidão e dos seus momentos de profunda angústia pelo sentimento de rejeição que as pessoas podem ter produzido em você. Eu quero que você, quando puder descansar, feche seus olhos e lembre apenas dos momentos de gratidão que você tem na sua vida. Lembre daqueles que cuidavam de você quando era bem pequeno. lembre daqueles que pegavam nas suas mãos para ensinar as primeiras lições. Lembre das pessoas que estiveram ao seu lado nos seus momentos felizes, os que ofereceram para você o aconchego quando você se machucava, que ofereceram o amor, que lhe cuidaram e reabasteça a sua alma do sentimento de gratidão por todas elas. Faça as suas orações agradecendo por todos esses que lhe ajudaram, onde quer que eles estejam, encarnados ou não, relembre e faça o exercício de agradecer as pessoas para que a sua alma experimente o positivo que ela está com dificuldade de experimentar. Relembrar que é possível agradecer, relembrar que é possível sentir coisas positivas por nós. E assim, fazer essa capacidade de reler que as virtudes que essas pessoas possuíam estavam mescladas de imperfeições. Num exercício para a frente, você vai relembrar que os que eram virtuosos tinham defeitos, que quem lhe ajudou tinha imperfeições, que quem lhe deu o colo também tinha imperfeições. Sim! Isso é lindo! Saber que quem me amou era frágil, saber que quem cuidou de mim era como se fosse um anjo das asas queimadas, saber que aqueles que me ofereceram um colo e aconchego eram os anjos dos pés tortos, que nos cuidaram apesar de serem pessoas frágeis, mas ofereciam seus cuidados dentro da fragilidade que possuíam, para que você relembre que a humanidade é assim, contraditória e bela, porque a humanidade é capaz de amar ao mesmo tempo que tem ainda fragilidades, dificuldades, instrumentos ainda a desenvolver nos seus sentimentos. Isso vai ser muito importante para você redescobrir que a humanidade ela é essa beleza de ter dentro de nós a dualidade da sombra e da luz, para que você consiga resgatar a possibilidade de se reconectar ao divino. Revisitar esses sentimentos, ressignificar as pessoas dentro de você e quebrar essa concha na qual você está isolado no sentido de achar que o mundo lá fora perdeu completamente o sentido. É preciso voltar para reconsiderar a vida e se reconectar à beleza que a nossa humanidade possui. A majestosa capacidade de ser bom apesar de termos tantas imperfeições. E isso vai ajudar você a enxergar as pessoas que você vai ver elas são imperfeitas sim, mas dentro da imperfeição das pessoas que você vai ver também haverá virtudes dentro delas para que você aprenda a conviver com essas duas faces que todas as criaturas terão inclusive você para resgatar o dom de você poder ficar de pé nesse grande trabalho que a vida nos pede de nos defrontarmos com as nossas experiências crescendo com cada uma delas e se tornando a partir do nosso aproveitamento das nossas experiências o dom de vermos a vida por outro ângulo e podermos assim dizermos a nós próprios sou imperfeito como os outros mas tenham virtudes e defeitos como os outros também tem e na reunião de todas as nossas melhores virtudes somos capazes de construir um mundo melhor de terreno